Oi, queridos e queridas, meu nome é Ricardo Feltrin, sou jornalista há 33 anos, esse aqui é um canal de jornalismo e, quando possível, de entretenimento. Eu entrei aqui no caso do Antônio Gritzbach, que foi morto na última sexta-feira no aeroporto de Guarulhos, à luz do dia, com tiros de fuzil AK-47. Uma barbaridade, infelizmente, uma vítima fatal, além dele, né, mas pelo menos uma vítima inocente, infelizmente, um motorista, que levou um tiro nas costas, mais uma moça ficou ferida, já não corre mais perigo. Uma coisa horrorosa, né, isso aí são os bandidos saindo logo após a morte, tudo tramado milimetricamente, eu já fiz ontem o primeiro vídeo desse caso, mostrando que já se suspeita ali de parentes dos policiais também, já é certo, né, que tinha pelo menos três pessoas dentro do aeroporto, né, uma provavelmente dentro do avião. Ele morreu e ele não era nenhum santo, né, a gente já sabe, é um cara que lavou dinheiro para o PCC, com imóveis, ele é chamado de empresário. Enfim, estava com essa malinha de joias aí, vale um milhão de reais, eu contei hoje no jornal, uma suspeita ontem à noite era de que ponderaram, né, é uma das muitas linhas de investigação, que essa malinha aí talvez tivesse um rastreador. Mas, pelo que eu vi agora de manhã, acabou o jornal, deu uma investigada aí, parece que não tinha não. Foi delatado ali um monte de histórias estranhas, né, o carro que ia buscar ele, né, aquelas, sei lá, se é blazer, maravilhosa, diesel, bem na hora que tinha que buscá-lo, não funcionou, né, deu problema à dignição. Então, mas o que eu descobri agora, de manhã, gente, é uma coisa muito pior de tudo isso. Isso aí que vocês estão vendo é ele fazendo a deleação, se não me engano, lá na Corregedoria, de São Paulo, da Polícia Civil. No último dia, deixa eu pegar exatamente o dia aqui, no último dia 31, ele foi lá fazer a denúncia contra os policiais civis. Veja, ele fez duas delações. Em setembro, ele fez uma delação no Ministério Público, no Ministério Público de São Paulo, acho que para aquele Gaquia, né, corajosíssimo promotor, se a gente tivesse todos os promotores iguais a esse, o doutor Gaquia. E no dia 31, agora, ele foi na Corregedoria da Polícia Civil fazer a denúncia contra quatro, deixa eu ver exatamente quantos aqui, para não errar, quatro policiais civis. Era uma quinta-feira, à tarde, aliás, começou ali, de manhã, 31 de outubro, quinta-feira, terminou, no final da tarde de quinta-feira, ele fez a denúncia de tudo o que levaram dele, denunciou que tiraram 10 milhões dele, denunciou que roubaram joias dele, dinheiro vivo, relógio caríssimo, o que mais? Gente, um absurdo, levaram coisas, acho que até abotoaduras dele, caríssimas, sabe, um monte de produtos que ele tinha, ele teve que dar para os caras, mais 10 milhões de reais, segundo ele, os caras queriam, acho que ele não chegou, chegou a dar uma parte. Terminou o depoimento, gente, quatro, deixa eu olhar o horário, quatro e meia da tarde, às seis horas da tarde, os policiais delatados já sabiam da delação. Quer dizer, nada como a gente poder confiar no poder público, a gente confiar na polícia, principalmente na corrigidoria, porque de onde será que vazou? Será que é do advogado dele? O advogado dele ligou? Não, né? Então, de onde vazou a informação? O conteúdo da delação vazou para os policiais que tinham sido denunciados para ele horas, uma hora e meia depois do fim da delação, os policiais já sabiam. Por isso que esses policiais também agora foram afastados, adianta, né? Segundo eu apurei, a polícia afastou, vão continuar recebendo o saláriozinho deles, estão afastados de suas funções ali na rua, mas vão ser colocados em algum escritório. pelo que eu apurei, nem sequer a polícia agora pediu ainda os celulares deles e nem quebrou o sigilo telemático para saber onde eles estavam, quem ligou para eles às seis horas da tarde, de onde ligou, né? Porque é óbvio que estava dentro desse prédio aqui. Não fica na Avenida Consolação? Então, veja, gente, a hora que Deus me livre que isso aconteça com vocês, né? Mas a hora que acontecer alguma coisa, um policial civil extorquir vocês, porque, olha, gente, tem ótimos policiais civis, investigadores maravilhosos, gente honesta dentro da polícia, e também tem o seu joio ali dentro, né? Tem as maçãs podres, infelizmente, tem em todas as profissões. Então, se acontecer um dia de você cruzar com um tipo de pessoa dessa, você já sabe onde você não deve ir, né? Se você pegar, por acaso, o nome, sabe ser assaltado por um policial, nunca se sabe, né? Agredido. O que você vai fazer? Você vai lá à corrigidoria de polícia para denunciar o cara, sabendo que uma hora depois ele vai saber que ele foi denunciado? Então, agora, estou tentando ouvir a Secretaria de Segurança, gostaria muito de ouvir o doutor Guilherme Derrite, tenho o maior respeito por ele. Agora, queria saber, né? Porque esse caso aqui, essa morte agora está enfiando um monte de gente. Já temos a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil envolvidas nessa morte. Porque agora temos um criminoso ou mais dentro da Corregedoria da Polícia Civil. Como é que a gente vai confiar nesse poder, gente? Quer dizer, de um lado a gente tem uma facção criminosa e do outro a gente tem uma facção criminosa estatal? Quem vai ter coragem, gente? Olha aqui o primeiro tiro que o cara leva. Esse pegou nas costas. Diz que já atravessou ali e varou. Então, olha aí, gente. Que maravilha, né? Que país maravilhoso. Os caras fugindo, não vai pegar esses caras nunca, né? Tem a história, oito policiais afastados, né? Militares, tá aqui, ó. Oito policiais afastados. Ele falou aqui, ó. Subornou policiais civis com 10 milhões no DHPP. Do DHPP. Assassinado com 10 tiros, né? Um tiro pra cada milhão que ele pagou. E agora, assim, todo mundo falando que foi o PCC, PCC. Só que agora a dúvida é foi o PCC? Foi a Polícia Civil? Foi a Polícia Civil e o PCC? Essa Polícia Civil tá vinculada ao PCC? E o cidadão normal, o honesto, só se ferra, né? A gente não pode mais. Então, vai fazer o quê? A gente vai no Ministério Público? O que o Ministério Público vai fazer? Vai acionar a corrigidoria? Gente, eu tô embasbacado com isso, gente. Sabe? Porque, se você falar assim, uma hora e meia depois, o cara acabou de falar ali dentro, já tava no ouvido dos caras que tinham sido acusados. E depois a Mônica Bergamo publicou hoje que um dos delatados, exclusividade dela é essa história, um dos caras que ele delatou, ele ficou sabendo também, provavelmente, o Antônio Gritzbach, ele ficou sabendo do vazamento porque ele, na corrigidoria, fala de um determinado relógio que tinha sido roubado. E no dia seguinte, ele tava olhando, né, as redes sociais, olha só, olha a cara de pau, né? ele tava olhando, não a cara de pau do policial, ele tava olhando, checando as redes sociais desses policiais que tinham extorquido ele. Ele olha na rede social de um desses policiais e ele vê o cara com o relógio dele. Furo da Mônica Bergamo. E aí ele falou, no mesmo dia, ele viu o cara com o relógio dele e depois, horas depois, desaparece a foto. Ou seja, o cara já sabia que ele tinha delatado. Não só tinha delatado, como tinha falado daquele relógio especificamente. Mas olha a cara de pau, o cara vai lá, rouba o relógio, o policial, e depois posta na rede social como se não tivesse nada. Um relógio de 150 mil, acho que era Breitling, alguma coisa assim. Um policial civil andando com Breitling. Quem vai desconfiar, né, gente? Provavelmente ele ganhou do Faustão. Porque o Faustão que tinha maneira de dar Breitling, Bulova, né, Rublote. Provavelmente o policial ia na pizzada do Faustão, o Faustão super generoso, falou, chega aí, meu amigo, vou te dar um relógio hoje. Gente, então, um cadáver, mas está cheio de outros, de outros assassinos aí no meio, né, dessa história. Cheio de criminosos. É um morto, né, mas tem vários assassinos, né, não só aqueles que atiraram aí. Eu vou falar mais uma coisa para vocês. Pela experiência, como eu já contei aqui, minha origem é de repórter policial, eu gosto muito, até me deu um ânimo de novo, porque cansa só falar de Globo, sabe, gente? Realmente cansa. Falar de TV, mídia, Ana Reikman, sabe, essas coisas me cansam um pouco. E eu vou falar para vocês da minha experiência cobrindo polícia. Hoje é dia 13 de novembro. Hoje é uma quarta-feira. Quarta-feira que vem, ninguém está mais falando sobre esse caso. Vocês vão ver uma nota aqui, outra ali, eles vão dar uma baixada de bola, porque agora, como envolveu polícia civil, envolveu polícia militar, vocês podem apostar, né, doutor De Rit pode vir aí, fazer quantas coletivas ele quiser, a gente sabe, é assim que funciona. Agora é o escândalo, é a notícia do momento, quarta-feira que vem, vocês nem vão ouvir mais falar nisso, vai ser uma notinha de rodapé aqui ou ali, sabe? Os policiais afastados depois se bobear, voltam a trabalhar normalmente, né, vão lá para a corrigidoria, dificilmente vão ser presos, policial militar que estava com ele, aquele que quebrou o carro, nossa, gente, justo naquela hora, a ignição de um carrão daquele ter problema, é muita coincidência, né? Aí os outros dois policiais deviam estar acompanhando uma outra coincidência enorme justo naquele momento que ficaram para trás, não é um absurdo, gente? História cheia de coincidência, mas isso aqui é o que a gente estava vivendo, né? Estado de crime. Tá bom? Gente, se você puder ajudar aqui o canal, você pode virar membro, né? Obviamente está cheio de vídeos, mais de 100 vídeos exclusivos, mas se você não puder, é só você se inscrever aqui, se você quiser fazer outra colaboração, tem aqui também para você apoiar. Eu sou um jornalista independente, né? Graças a Deus, pelo menos antes de terminar a minha carreira, eu consegui sair do jugo aí, dos veículos militantes, né? Verdadeiras milícias ideológicas tomaram, na verdade, uma milícia só, né? Que tomou conta dessa grande imprensa brasileira. Consegui me livrar, na verdade, se livraram de mim, eu acabei vindo para aqui com vocês, aqui, de 937 inscritos nesse canal, em dezembro de 2022, eu estou aqui com o mando para 440 mil. Tá bom, gente? Obrigado por confiar no meu trabalho, eu não tenho como agradecer. Obrigado.